Oi amores, tudo bem com vocês? Tenho certeza que se você tá aqui nesse vídeo é que você precisa de ajuda E eu vim contar um pouquinho da minha experiência pra vocês Como vocês sabem ou não, vou contar aqui pra vocês, né? Eu comprei na Xi'in, né? Nesse site da China, vou deixar o nome aqui, Xi'in E aí o que aconteceu? Natalia esqueceu de colocar o endereço, certo? Coloquei, esqueci de colocar o número da minha casa, coloquei só o número do apartamento E obviamente bateu aqui e voltou lá pro correio Cê é o bichão mesmo, hein doido? Só que teve um problema, gente, eu tava viajando na época Então assim, se eu fosse, tivesse aqui em casa, eu com certeza ia correr pro correio pra agência que tava Pra poder ir atrás do meu pacote, mas eu estava viajando E normalmente, como que era, né? Pelo menos antigamente o correio Eles ficavam um tempo lá no correio, o pacote, até alguém retirar Ou voltava, se caso eles voltassem, eles viriam aqui três vezes E caso eles vissem três vezes e não tivesse ninguém em casa, ou eles tentassem e não desse certo Eu iria lá buscar o pacote lá no correio Já aconteceu isso comigo outras vezes, tá? Já sou assim, rato da China Porém, não ficou, gente Veio aqui uma vez só na minha casa Na minha casa não, né? Veio aqui na rua entregar e o endereço tava errado E logo depois voltou pra China Com isso, Natália se desesperou porque eu queria trazer esse conteúdo aqui pra vocês Porém, né? Tô trazendo outro conteúdo de China aqui pra vocês Que é o conteúdo de quê? De que? Reembolso Acabei pedindo reembolso lá Eu pedi de novo, né? Na China Pedi lá na China de novo Pedi acho que anteontem Isso, anteontem E eles ainda não me mandaram A gente tá em novembro e também estão em Black Friday Eu ouvi boatos de que vão demorar pra mandar agora Por conta da Black Friday da China, né? Que tá bombando Mas, infelizmente, né? Comprei agora E aí eu falei assim, gente Eu comprei porque eu consegui pedir um reembolso, tá? E aí eu vou ensinar pra vocês como foi pedir um reembolso, né? No site da China Na verdade, assim Eu vou, assim, tentar fuçar de novo Porque eu fucei, fucei e caiu lá, né? E foi muito rápido, gente Eu pedi o reembolso ontem E hoje já tá disponível lá o crédito pra eu utilizar Foi muito, muito rápido Por isso que eu tô aqui dando essa dica pra vocês Porque realmente valeu muito a pena Foi bem rapidinho Tá? Então vamos lá Eu vou lá pro quartinho, pro escritório Que eu vou usar o computador do Bruno Que ele tem toda uma tecnologia Pra poder ensinar pra vocês como que eu fiz Pra poder pedir um reembolso Bom, gente Eu vou mostrar pra vocês de como que faz Pra poder mexer em tudo aqui Primeira coisa, você vai clicar nesse atendimento ao cliente, tá? Ou lá no seu perfil pelo aplicativo Você clica em mim Mas eu vou clicar aqui nesse atendimento ao cliente Logo depois de clicar nesse atendimento ao cliente Vai abrir essa telinha aqui, tá? Eu já mostrei Tem toda uma história aqui do que eu já pedi, já conversei Mas, clicando aqui Aqui você vai clicar em Question Type Que é esse trenzinho que tá aqui, ó Clicando nele vai aparecer aqui, ó Orientação pra compras, preocupação com pagamento, processamento E aí eu cliquei aqui relacionado à devolução Depois de clicar, você faz assim O que que aconteceu, né? Tudo que você clicar ali Pode dar uma resposta diferente Mas, no meu caso, eu cliquei em itens danificados e manchados Pra isso, ele coloca assim Olá, perdoe-nos a inconveniência Pode enviar-nos um ticket para resolver esse problema? E aí eu clico aqui, ó Serviço manual Quando eu clico em serviço manual, ele coloca assim Se você ainda tiver alguma dúvida Você também pode resolver através dos seguintes métodos Foi assim que eu consegui, tá? Eu cliquei nesse serviço manual Abri essa abinha e coloquei assim Política de envio e devolução E aqui eu coloquei Olá, meu endereço está errado E meu pedido está voltando para vocês Isso vai servir, gente, pra tudo Pra, se caso a sua roupa tiver ficado ruim Se caso você quiser trocar alguma roupa Tudo, tá? Logo depois disso, eu mandei E em seguida, assim, passou a noite Eles me mandaram um e-mail assim Olá, muito obrigada por deixar o print aí na tela pra vocês Porque eu não consegui entrar no meu e-mail aqui no computador do Bruno Mas eles mandaram um print pra mim assim Olá, muito obrigada pelo seu contato Nos confirme onde você quer receber o seu reembolso 1. Carteira Shein Que é você receber direto no site os créditos Ou 2. Pagamento original Que eles vão te transferir no seu cartão De 2 a 15 dias úteis, tá? E aí, como eu queria A gente combinou, eu e o Bruno Que iria comprar roupas masculinas também Eu pedi no site da Shein Pra poder ser reembolsado lá E poder comprar com créditos E logo depois eu recebi outro e-mail Falando assim Olá, muito obrigada pelo seu contato Não foi em seguida, a gente demorou um dia Muito obrigada pelo seu contato Nós já fizemos o reembolso para a sua carteira E o prazo de reembolso é 24 horas Show! Logo depois que eu recebi esse e-mail Eu recebi outro e-mail Dizendo assim O seu reembolso Shein Já está feito Seu reembolso foi bem sucedido E aqui tá o código E aí, gente Logo depois Eu venho aqui Eu entrei aqui no site da Shein mesmo E fui aqui no meu perfil Cliquei aqui E tá aqui, ó Nos meus ativos Minha carteira Tá aqui O meu valor de reembolso Que foi 506 reais Que eu comprei da última vez Que deu errado Tá? Então assim É super simples Foi assim que eu consegui E isso também serve pra você Que deu alguma coisa errada Que você não gostou da sua compra Ou deu alguma coisa errada No seu endereço Eu espero ter ajudado vocês Então, amores Espero muito ter ajudado vocês A solicitar o reembolso, né No site da Shein É super simples, na verdade Não tem muito segredo E o que eu achei mais legal Foi a agilidade A rapidez deles Valeu super a pena Porque agora meus créditos Estão ali Prontinhos pra ser usados E é isso Se você gostou desse vídeo Achou uma agilidade pública E única Né E útil Compartilhe com as suas amigas Compartilhe com alguém Que você está vendo Que está acontecendo algum problema Que esqueceu De colocar o endereço Ou que, enfim Teve alguma roupa danificada Uma roupa zoada da Shein Pra poder pedir um reembolso Tá bom? Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau